Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório, família! Tenho que dar uns gritos pra eu acordar. Galera, eu tô saindo agora, não dá pra ver mais, já tô um pouco mais pra frente da... Aeroporto, eu acho que a gente tava ali com aquela galera que tava fazendo foto, enfim. Tô indo pra casa descansar um pouco, porque eu tô com muito sono, que como eu falei no outro vídeo pra vocês, já faz desde do Paraná que eu não durmo direito, que eu não descanso realmente. É, porque quando a gente termina as gravações, lá no Paraná quando eu terminava o trabalho na casa, eu era sempre a última. Então, tipo, todo mundo, tipo, 8 horas da noite já terminava o rolê, tomava banho, comia, ficava lá na fogueira, ia fazer brincadeira, enquanto eu ficava até 1 hora da manhã dentro da casa pra poder acelerar, porque eu tô com o trabalho mais chato e mais detalhado da casa. Então, é, eu não descansava. Daí quando eu chegava na casa, eu ainda editava meus vídeos aqui pro canal. Então, pra fortalecer todo esse meu trabalho aí, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos, conteúdos aleatórios que eu posto aqui pra vocês. E não esquece de me seguir no Instagram. A gente tem também agora uma caixa postal que vai tá aqui na descrição pra você me mandar uma cartinha, uma lembrancinha, um adesivo, um convite, o que vocês quiserem, beleza? Tá aberto pra vocês mandarem o que vocês quiserem, então é só copiar aqui na descrição e enviar alguma coisa pra mim. Eu vou abrir em vídeo tudo que eu receber lá, beleza? Pode mandar pro Jonathan também, pro café, pode mandar pra galera toda, o que vocês quiserem que eu entrego. Como eu falei pra vocês, tô indo pra casa. Tô aqui, ó, na beira da BR. É, não vou gravar direitinho porque eu tô bem cansada, então tem que ter atenção, né, pegar a BR, enfim. Vou pra casa descansar, a gente tá aqui perto de bombinhas. O Jonathan vai ficar com o mini-hater ali, que eles vão gravar uns vídeos ainda, e o Jonathan tem que trazer o moçangue de volta pra casa. Ele também tá bem cansado, vai tá de boa ainda. E eu vou pra casa dormir, descansar, porque hoje à noite ainda a gente viaja pro Paraná de novo, pra terminar a casa o máximo que a gente conseguir antes da cirurgia do Jonathan, que já tá marcada pra semana que vem. Então, bora pra casa descansar um pouquinho. Depois que eu dormi um soninho, que o corpo restabelecer as energias, eu volto com esse vídeo pra vocês, com certeza, fazendo as malas e aquela bagunça e aquela zona de sempre antes de pegar a estrada. E eu vou fazer vídeo pra vocês também na estrada, que hoje eu vou estar super descansada e eu vou dirigir, porque eu vou ter que dirigir, né, o trajeto todo. E vai valer muito a pena fazer mais um desafio do sono, que eu sei que vocês gostam pra caramba aqui. E eu vou planejar algo muito insano, cara, porque eu quero pipocar esses meninos. Eu acho que eu vou fazer na bala mesmo. É, eu acho que vai ser na bala. Bora pra casa descansar, família. Bom, família, cheguei em casa. Já botei, ó, pijama. Eu mudei de pijama pra ficar confortável. E ar-condicionado. Agora eu vou fechar a cortina, vou deitar, vou dormir por algumas horinhas. Ai, dá umas 8 horas, eu acho, pra dormir, pra descansar bem, pra poder pegar a estrada. A gente quer sair daqui, vai lá pelas 9 horas da noite. Então, depois eu volto falar com vocês. Ai, vão descansar pra mim, porque eu preciso muito. Bom, família, eu falei pra vocês que eu ia dormir, né? Eu tô morta. Sério? A pior coisa que eu fiz foi dormir. Ah, você também? Nossa, eu tô mais cansada ainda. Agora os piores chegaram aqui, ó. E o Dudu tá me contando que acha que não vai, né? Não vai. Vai, depois. Hoje, esse bolo de dinheiro aí, tá separando? Eu peguei emprestado com coisa. A Jota? Com o Thiago? E cadê o Jonathan? Tá ali fora. Tá papiando lá fora com os vizinhos, não entra pra casa esse homem? Não vai entrar. Esperando o Jonathan entrar aqui, família, pra gente conversar. Eu disse que ele tinha uma parria voada hoje. Ai, que vai. Ela vai te amando. Nossa, tudo que eu quero é descansar. Ele pode ir pra onde ele quiser hoje, se ele me deixar dormir. Não, mas de madrugada você não vai conseguir dormir. Mas durma, mãe, que é ele que não durma. O que eu quero é que o Jonathan me deixe dormir. Nossa, família, eu preciso dormir muito. Pra ele entrar aqui pra nós ver se não vai viajar, se não vai. Se vai rolar desafio de sono. No próximo vídeo, não. Ah, mas aí tu tá amascada? Não, porque eu que vou dirigir. Não, ele que vai dirigir. Ele não vai, ele não aguenta. Ele não aguenta daqui a empenha. Morda do jeito que ele tá. A não ser que ele tome alguma coisinha pra aguentar. Mas não aguenta. Conheço, vixi. Espera ele chegar, vamos ver se não vai pegar a estrada. Não, o café já tá lá com as malas prontas, esperando eu avisar. Ah, e o Smicka tá por aí, né? O Smicka tá pro lugar das noites, como se não é. É papo. Bora, vamos esperar o homem chegar aqui. Aí eu volto com vocês. Nossa, eu tô amando. Eu só quero um yakisoba. Eu quero um esfirro de queijo. Não, um esfirro de queijo não. Yakisoba. Esfirro de queijo. Minha casa. Canta, Duda. Sumi da minha vida. E vai sumir, né? Mesmo, né? Amor, o que você tá fazendo aí escondido no celular? Tô vendo. Tá se despedindo dos contatinhos, porque você vai viajar, não vai dar atenção. Ah, é, né? Paiasso. Ah, é, né? Eu vou contar pra galera que você queria fazer um cartão fidelidade ontem. O que é que você queria fazer um cartão fidelidade? Do PU. Coisas ilícitas. Da padaria ali da esquina. Né? A casa de Tia Maria, né? Tava querendo fazer, né? Mais ou menos coisas ilícitas. E aquela pulguenta faz o que lá na minha cama? Não, ela tá com negócio de massa até hoje aqui, ó. Não saiu, né? Mas até eu tenho massa nos meus cabelos até hoje. Uma boraninha. Amor. Olha aí, irmão. Vamos pegar a estrada? Vamos, né? Tem jeito, né? Ah, se você sentado no carro, eu levanto daqui. Família, eu falei pra vocês, senão eu não sabia. Mas qual dia inteiro se nós ia, senão eu não ia, né? Ia, não ia, ia, não ia. Aí, agora você... Mas qual caminho dessas trilhas? Você despachou o esmigo? Hã? Não despacho o esmigo. Hã? Você deu os trelinetes. É, tu eliminou o esmigo? Pô, qual caminho que eu tenho que fazer? Qual câmera eu acho que é pra essa aqui, ó. Você acha? Eu acho. Qual que é, Dudu? Essa daí. Essa aqui? Essa de baixo? Essa é. Nossa, eu olho sempre pra essa, então... Ah, eu olho em tudo. Eu fico vesga, então. Eu olho em minhas peixes. Ah, então eu vou mudar o foco. Eu vou olhar sempre pro meio das câmeras. Boa. É melhor. Não vai viajando aqui hoje? Nossa, tá... Vai só nós três, né? Misericórdia, eu vou ter que aguentar o Eduardo até lá. O café ainda... Quem tá eu, eu durmo? O café ainda, tipo, vai tocando fervo comigo. Pra eu ficar acordada. Agora vocês dois vai ser difícil de eu não dormir. Porque vocês não conversam, não brincam, não dão risada, não escutam música. Acho que eu vou tirar uma senequinha antes de sair. Meu Deus. Nossa, se dormir aí, acabou o homem. Então já cada um vai dormindo. Amor, eu acho que você não vai aguentar dirigir aquela... Nossa, duvidando da tua capacidade. Ele vem, ele sente sobra, pô. Eu dirigi até o Góis, assim, sem dormir. Eu durmo quatro horas e meia pra chegar lá. Tu não vai acelerando esse carro. Vamos, vamos sim. O teu cu, tu não fica ficando fervo. Tu vai ver. Meu Deus, nós vamos parar os carros. Eu tô lá. Você sai agora. Nossa, amor. Eu vou parar. Eu vou entrar os carros, podando lá. Se parar pra mijar... Acabou que, Eduardo. É, a poda lá já falou. A regra da viagem, ó. Eu vou parar uma vez só em Curitiba e depois no Paraná pra lá é tiro, sem ter. Eu não consigo ter. Não, quando é. Amor, eu não vou com o Eduardo. Eu vou ficar. Ele fica tocando fervo pra você ficar acelerando. Não, eu vou incentivar até Curitiba. Eu tô acelerando. Não, até Curitiba eu tô acelerando. É verdade. Tá de aí, eu já tô dormindo. E 50 mil, mano. Ah, mano, tá lá embaixo? Vai levar? Vou levar. Vou te ajudar a comprar as móveis, né? E dá pra me ser saudável. Tá, e me diz uma coisa. Nós vamos trabalhar só nós três lá na casa? Não. Índio, peseiro e... E aí, quando você foi contratado. Só pião bom. Só pião bom. Ah, mas o café esmigo ajudou bastante, né? Mas eles estão precisando de uma folguinha, né? Ah, precisamos deixar essas... Né? Eles precisam de folga de nós e nós deles, né? Sim. É pau. Então bora, família. Vamos pegar a estrada, amiga? Bora. Vamos, senhora não vai morgar e daí é pau. Somida minha vida. Vamos desviar. Nossa, eu também. Família, na estrada eu volto com vocês. Vou fazer um vídeo de desafio do sono com o Eduardo hoje. Ha! Que legal. Não, não vai fazer desafio do sono. Vou fazer desafio do sono com o Eduardo. Só tem tu. Aí, preciso gravar mais um vídeo. Vai, vai, vai. Dá o canetão permanente, ó. Canetão permanente. Vou levar o canetão permanente. Azar. Bora, família. Bora pro Paraná. Não, somida minha vida. Não, acho que... Somida minha vida. Não, vocês não podem assumir, não. Minha casa. Bora. Não, mas... Amém.